Com entrada gratuita, o parque de exposições ficou lotado durante os nove dias de feira. A 29ª edição da ExpoBel, a exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Francisco Beltrão, iniciou no último dia 7 e seguiu até a noite do domingo. Segundo a comissão organizadora, este ano a ExpoBel teve um recorde de público. 394.630 pessoas passaram pelo parque nesta edição. Economicamente é um grande negócio para Francisco Beltrão, sabe? É um grande negócio. Então eu acho que é realmente acertado e eu acho que todo mundo ganha, porque o expositor ganha, o comércio, a indústria, o serviço, o setor agropecuário, né? E isso reverte, claro, de impostos aí também para os cofres públicos na sequência. O dia de maior público foi no último sábado. Mais de 84 mil pessoas visitaram os estandes e participaram do show da dupla Bruno e Marrone. Os dois cantaram sucessos atuais e antigos. Na terceira, a apresentação no palco da ExpoBel. E o grande movimento deixou mais de 500 expositores satisfeitos. Essa empresa especializada em insumos para a produção de cerveja esteve pela terceira vez na feira. Nove dias com bastante público aí, a gente conseguiu cadastrar bastante gente. E creio que vai ter uma boa prospecção de clientes. O resultado é daqui pra frente. O resultado é daqui pra frente. Essa vinícola de Francisco Beltrão mostrou seus produtos e ofereceu degustação todos os dias. Tudo para agradar e manter relacionamento com os futuros clientes. Tivemos muitos e inúmeros contatos, inclusive marcamos várias degustações lá na vinícola, agora para o inverno, para os próximos dias e para o inverno. E durante os nove dias, entre muito corre-corre, teve até quem tirou um tempinho para fazer um pedido especial. O Flávio deixou o trabalho de lado no parque e foi até o palco para pedir a namorada em casamento durante o show de Lua Santana. É com você, Flávio. Fala bem perto do microfone, Flávio. Eu guardei esse momento pra você, porque você mudou a minha vida. No último dia de feira, 69 mil pessoas vieram ao parque, segundo a comissão organizadora. O encerramento da ExpoBel 2020 ficou por conta da cantora Lauana Prado. E tem pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui, que você aprende hoje.